14 mil likes, vambora! O carro está dentro de um galpão que esses meus amigos, né, que se dizem amigos, deixaram esse meu carro lá guardado, trancafiado com uma extrema segurança. Praticamente é uma segurança máxima. Esse barracão está impenetrável, é muito difícil de entrar nele, muito difícil de invadir. Porém, a gente já tentou várias vezes e todas as vezes a gente falhou. Mas eu tive um grande plano, pois eu entrei com o meu robô lá dentro e acabei colhendo muitas informações. Eu descobri que a maioria dos seguranças já estavam até dormindo. Mano, olha o boto! Chefe da segurança! Descansando. Pois, eu descobri com alguns dos meus informantes que trabalham para o Bruno, que trabalham dentro desse barracão. Eu descobri que eles trabalham durante o dia. Eles têm empregos normais, trabalham das 6 às 6 da tarde como uma pessoa comum faz. E eles fazem um extra na parte da noite, cuidando desse galpão. Porém, os dias estão passando e passando e passando. Semanas, inclusive, que o meu carro está preso lá. E o cansaço está batendo nesses meninos. Eles estão completamente já exaustos. E hoje eu vou colocar em prática a Operação Cansaço. Essa operação consiste em um grande resgate que a gente vai fazer. Vamos aproveitar o cansaço dos seguranças. E a gente vai invadir de uma forma sigilosa, de uma forma discreta, muito discreta. Na forma puf-puf, pisando em nuvens. E a gente vai abrir a porta do container. Eu vou entrar dentro do meu carro, que vale mais de um milhão de reais. Vou dar a partida e vou sair acelerando. Eles podem até acordar na hora que eu der a partida. Mas ninguém mais vai me segurar. Porque se entrar na frente do carro, eu atropelo. Então vem comigo, que hoje a gente recupera o carro do container. Hoje é... É hoje, hein, chat. Operação Cansaço. O Resgate do Container. Partiu! Bota o controle. E agora é o seguinte, chegamos. Liga, 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 liga. Olha, ele vai pegar o... Aruano final do vídeo. O Bruno Garcia até a sua. Você fala que você só fala e não faz nada. Vou ver, vou ver o vídeo, vou ver. Ó, é o seguinte, qual que é o plano? Já falei, vamos deixar o portão todo aberto. Todo aberto mesmo. Bruno, você fica um pouco mais recuado que você vai ficar no nosso pílulo de fuga. Fechou. Eu, o Eric, o Diego, entra lá, abre o container e acelera o carro. Vem comigo até aqui. Eric, tá de máscara? Bruno, de máscara? De máscara. Certinho. Gol pro na testa. Boa. Mano, é o seguinte, vê se o Aron tá fazendo live lá. Olha lá. Vou lá ver, vou lá ver. Bom, galera. Filha da mãe. Você fica quietinho, mano. Tá fazendo live, tá fazendo live. Pegação, cansaço, mano. Mano, que que é isso? Já parou pra pensar que o Ré pode estar enganado o VCS. O que foi, Bruno? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Peraí, Bruno. Não perde o foco, não, cara. Aí, porra. O que foi? Operação do Sasco, criado. Mano, vai andar igual gato. O que foi? Vamos andar igual gato, viado. Ô, Bruno, não perde o foco, viado. O que foi, Bruno? Vamos pegar o meu dedo, Tiago. Vamos. Vamos. Olha pros caras que nós tá perdendo, mano. O Renato, o Sudoeste, que faz as invasões sobre o Oeste. O que eu não faço? O DJ ali dorme. O DJ não existe. Esse é o Nalai do Adonso. E com o Renato sabe mexer certinho na live. Mano, a minha câmera, ela parece estar de dia. Mas olha a minha GoPro, olha. Olha a imagem da GoPro agora. Isso na GoPro é o que dá pra ver real. É que minha câmera, ela é praticamente... O ISO dela é muito alto, né, mano? É uma câmera de visão noturna, minha câmera. Mano, que isso? Vai meter o louco. Não é muito louco. Tô vindo pra tentar ver aqui, ó. Quem tá aqui. Tá, ó. Gente, a gente que encontrou umas caras lá, ó. Tá vendo, ó? Tem uns caras lá no fundo. Esses não me interessam, mano. Aqui, ó. Ó, essa galera me interessa. Essa galera aqui tá dormindo, mano. Oi! Mano, tá muito tarde. E esse foi o dia que eu avisei. O cara tá com a máscara da mulher gato. Ah, olha o Nil Calçados, mano. Tá todo mundo dormindo. Aqui, ó. Não pode fazer tanto barulho. Só quero ver os nenos que vão fazer dele. Que tremedeira. Caralho! TB não entendi essa carro amarela. Caralho! Até eu levei o susto aqui! Viado Erick, o Erick Eu tranquei a porta Eu tranquei a porta Pegou o Erick Mentira Viado Eu tranquei a porta na hora Quase me pegaram Plano infalível, segundo o Renato Infalível mesmo, pegaram o Efl Mas ainda bem que pegaram o Erick E o Erick Eu fiquei ali em cima cuidando da live, das paradas Que live Tem que parar pra cá Volta Volta que pariu Viado Mano Pode ser mais viado Vou parar aqui embaixo Tá louco aqui? Aqui no lugar mais movimentado do mundo Não dá pra parar aqui, mano Eu errei Calma, relaxa Eles não vão vir aqui, né Primeiro porque não tem nem como ir, né Vai ter que entrar na live do Aruna Vê o que aconteceu Pegaram o Erick, certeza Acertaram o Erick? Mano, a hora que estourou Viado, ele ficou Eu acho que foi aí que eu tranquei a porta Foi aí, não foi, chat? Que parulho que foi que é? Acertaram o Erick Tira o caralho Eu vazei, mano Calma, vamos ver a live do Aruna E nós já voltamos Que eu acho que é isso que o Renato vai fazer Se ele for fazer alguma... Mano, tô acompanhando a live do Aruna Pegaram o Ron Karate mesmo, mano Vamos ficar acompanhando aqui E ver e já fazer o plano Operação Resgate Ron Karate Pegaram o da nossa equipe, mano Já era Vamos ver o que a gente vai fazer Chate, pegamos o Ron Karate Pegamos o Ron Karate, chat Avisa aí Mano, fica esperto também Bruno Bruno, eu vou invadir Eu vou precisar de cima uma vez, tá? Deixa o carro certo, Bruno É, deixa o carro certo Deixa o contrário Porta aberta, mano Não esquece Vamos cá Boa, boa Aí Nesse momento Eu fui e tranquei a porta aqui Algo passou na minha cabeça E não foi chifre, hein? Não foi chifre Algo tipo assim Mano Tranca a porta Aí, ó Quer ver? Fechado Meu Deus Meu Deus Ah, Ron Karate E aí? Tudo bom, guerreiro? Já tá vendo Já tá vendo Meu Deus Não vai quebrar a porta aqui Vai quebrar Vai quebrar Não compensa Vai quebrar Não compensa Vê a janela do banheiro Vê a janela do banheiro Ah, quero ver ele passar aí A única que tá aberta É do outro lado E agora? Ai, carai Fudeu Aqui eu fui bem Aqui eu fui bem Pode falar Parabéns pra você Pode falar Aqui eu fui bem Aqui eu fui bem Ó Olha o momento Caralho Fudeu Ai, carai Fudeu Fudeu Assim agora, guerreiro Pode fazer muito barulho Ele ficou perdido Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Mano Faz o ar Faz o ar Mano, tá dentro Mas não conseguiu Vem Não, não Vem Tenho nada a ver com esse Não faz Mano Não sei O que que aconteceu O furacão Milton Passou aí Bateu nesse negócio Vai dar acesso Não Será que vir Não é aí Será que é o geral Não é aí Será que é o geral Entra na moral Não me bate Não faz nada Se não, mano Colou, piado Não Entra no bagulho Entra na moral, cara Não precisa fazer comigo, mano Entra aí Mas cortar Cuidado 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 Pode ir, pode ir Se eu quebrou Não Se eu quebrou Não Se eu quebrou Se eu quebrou Se eu quebrou Não Se eu quebrou Não Fala, Ed Se vocês ver os vídeos Do Orwan reagindo Os vídeos do Renato No Estados Unidos VCS Vão ver que o carro Do Renato É aquele que tava Debaixo da lona Na caragem Auditava o BRZ dele Mano, compensa quebrou Do banheiro, diabo Do banheiro Vai fazer menos barulho Aqui, ó Uma lajota Aqui É banheiro É banheiro É banheiro É banheiro É banheiro É banheiro Nem eu E adivinha Calma, calma, calma Deixa eu ficar vendo Faz lá Pode ir, pode ir Pode ir Não, não Hã? Ih, o carro, o carro O que é isso? Será que ele tá subindo, velho? Salve, Daniel O que é isso? Nossa, vê se tem a chave aí dentro Vasculei São Paulo ganhou de três Vamos ver se tem alguma chave Caramba, mano O que é esse carro aqui? Retornou? O carro dourou Tá fechado Deixa o meu carro em paz Não, mano Vou ter que botar o carro lá embaixo Mano, sei lá, mano Vou botar o carro Na rodovia Caralho Não tem nada, hein? Essa moda é cheia de escapanga Faz o ar Não dá pra quebrar o do banheiro? Dá Salve, Lucas Cunha Tamo junto, irmão Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, sim, a chave O portão tá aberto O portão tá aberto Renato, Renato, o Arunã O Arunã, o Arunã O Arunã tá subindo O Arunã tá subindo Fecha o carro Fecha o carro Tá subindo Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? É que o carro tá aqui Pegou aqui Meu Deus E aí, seu safado? E aí, seu safado? Caralho Eu fiquei por trás, mano Meu Deus Vai, vai, vai 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 Meu Deus! O botão me pariu! Ai! 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 Meu Deus! Ai, galera! Vou te apanhar, né? Fala, Breno! Renato! Por favor! Volta! Volta! Volta na rua do container! Volta! Volta! Você tá onde? Você tá onde? Volta! 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 Você tá onde? Você conseguiu escapar? Consegui! Tô indo aí! Tô indo aí! Puta que pariu! Corre! 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 Não dá pra eu correr, viado! Você conseguiu correr, viado! Vai, viado! Rápido, caralho! Tô indo aí! Rápido, rápido! Que isso, mano? Tô falando caralho pro teu chefe, mano! Você vai ser despedido! Na rua do container! Você tá onde? Na rua do container! Vem, vem! Vai, vem! Vem, vem! Aqui! Eu tô aqui pariu, viado! Tem pouco, viado! Ai, mas eu hein't que senti até com você também... Ah, Renato! Begado, eles já pegam por você também! O que que aconteceu?! Eu não vi nada! Eu pulei no carro em movimento! Ele entrou no carro e o homem mesmo. Como é que eles? Eles foram atrás do carro, eu fui pontuado. Oi! O botão andando por aí. Não para, não para. Bora? Não para. O botão andando por aqui. Tem que esperar agora eles. Botou, botou, botou. Fudeu. Ai meu deus. E agora? E o Eric? Já era? Vai pro posto, vai pro posto. Mano, vamos continuar acompanhando a live aqui. Deu muito ruim, mano. Eu não fui pego por pouco. Aí imaginei eu. Eu ouvi os caras vir no armário e falei, mano, fudeu. E o Renato correu, mano. Aí eu acelerei o carro, fui atrás. Não, eu falei, vai, vai, vai. Caralho. Deu boa. Viado, achei que eu tinha... Que deu bom! ...perdido, viado. Mano, não pensou. Pegaram o Dino. Chegaram o Dino. O Arun me pegou, viado. Sério? Ele me pegou as coisas aí correndo na hora, viado. Caralho, viado. Porque ele tava caladinho com o celular. Mano, esse é um bom piloto de fuga, viado. Ainda bem que você tava no carro, viado. Viado. Os caras não foram mais do carro. Eles foram pra cá. Eu corri pra cá. Nossa, que sorte. Mas carro junto com os caras, me bolou louco. Fui. Só que eles abriram a minha frente e eu passei... Nossa. Boa. Ó o Boto aqui, ó. Ó o Boto aqui, ó. Nossa, e nesse momento o Boto e o Bruno tava com o Ron Karate atrás. Nooo. E eles não viram na live, eles não tavam percebendo que o Ron Karate tava no porta-mala da... Da... Da Pajero. Mano, conseguimos escapar, mas o Eric, vamos ter que esperar pra ver o que vai dar. Não dá pra entrar lá dentro. Os caras tá... Ele... Era só um container, mano. O que eu ia fazer? Eu preciso de água. Vamos parar no posto aí, tomar água. Vamos parar no posto. Mano, deixa eu ver. Tô comprando o chat. Nossa, o Aaron trancou a chave, mano. Se não... Ele foi esperto, mano. Caralho, mano. Tá bom. Fechou. Bora. Tá olhando aí a live? Olha a live aí agora, viu, Renato? Olha a live aí agora. Você olhou a live inteira. A parte que eu peguei e tranquei ali, você não olhou, né? Vai ser otário. Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vem de ajuda, senhor. 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 Vai te pegar. Você deixou ele? Louco, viado. Ele tá no meio do nada aqui, pai. Tô indo aí então agora. Fábio, manda eles ficar aí, vocês foram homens? Vai andando aí, a gente não mora pra trás. Manda a localização aí. Vai, a gente não mora pra trás, vai. Mano, agora é guerra. Pegaram o Eric. Sou casca de bala, velho. Olha isso, mano. Fugiu do controle, mano, Renato. Cara, a partir de agora, eu sei, óbvio. Se você tava aqui na live, fala eu aí. Você tá ligado a parada que aconteceu, né? A partir de agora, a gente vai ver quando ele entrou aqui na live. Eu vi ele desconfigurado. Quando eu falo desconfigurado, é fora de si. Ele não sabia, ele tava tão fora de controle, ele não sabia o que tava fazendo. Se liga. A partir de agora, a gente vai ver o Renato sem controle emocional nenhum. Só vamos então. Vamos deixar o bagulho louco agora então. Vamos brincar agora. Olha lá. Vamos brincar então. Tô chegando. Vamos brincar então. Vamos brincar então. Falou. Vamos brincar então. Ah não, viado. Agora mexendo com tua casca de bala. Mano, alto atar o Eric pra caramba. Viado, deixou no meio do nada, viado. Ah não, mano. Não, aí já é atiração. Não, não. A parada é de... Container primeiro. Vai. Mas e o Eric? O que você vai voltar no container? É rápido. Viado, ele tá zoando nós, viado. Esse cara tá zoando nós. Quero ver a cara dele que bosta tentando invadir aqui a live. E falando... Não falo. Não falo. Tá trancada. Ai, legal. E a cara dele. Então bora. Bora. Renatinho. 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 Manda um salve para o meu amigo Verme de Garça. Salve pro Verme de Garça. Tamo junto. Estou fazendo a p***. Só fazendo a p***. Não. Não vai lá pra p***. Não. Juresteine, mas... Mano, se pá, c... Se pá, acabou. A B. Tem gente ligar pro meu informante pra ver se o segurança da porta vaza. Se o segurança da porta vaza. Eu vou lá e... Tipo assim, eu tava tranquilo exatamente por isso Porque o segurança, tá ligado? O caveira tava ali na porta O segurança tá plantado lá, mano, sai de lá, velho Ele tá errado? É, velho Tem que esperar, velho Fala, deixa eu escutar, velho Deixa eu escutar, velho Esse verão, velho Eu acho que vai te acessar, mas ele não mandou o local de São Maduro Eu acho que a gente tá descendo, velho Eu não sei, velho Eu não sei, velho Eu não sei, velho Olha a vingança, Arwan Você não falou? Vai tomar, rapaz Vai dar uma pedra Tá acompanhando aí, Bruno? Eu tô vendo a live aqui, ó Ele tá atirando nós Eu tô vendo ele xingando Eu comentei, ele tá me xingando aqui, ó Eu tô aqui só assistindo pra ver a hora Ele vai entrar de novo? Obrigado Ai, mãe Vai entrar, vambora Relaxa, viado, relaxa Vamos lá buscar o Eric, mano Vai ter um plano, vai ter um plano A live de Renato tem um plano Ah... Segue o plano dele Eu tô vendo a live aqui, vai ficar dele Ele tá ali O que ele tá fazendo? Tá procurando um negócio aqui Relaxa Um negócio pra quê? Espera aí, fica na posição aí, relaxa O que que é? Vai, 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 vai Cala, galera Que corina tu vai fazer, meu Deus? Que corina tu vai fazer, meu Deus? Que isso, cara? Porra, alerta! Que isso? E agora? Arrâna? E aí? Arrâna! E aí? Arrâna! Que isso? Arrâna? Arrâna? Ai meu Deus E eu gritando O Karate vai morrer Pura Renato, Pura Renato, Pura Renato Não quebrou o vidro viagem Não quebrou o vidro viagem Vem vários Caralho quebrou a pedra na minha mão Não quebrou o vidro Não quebrou, mano Mas empurrei o Aruanda no meio da live Uau Já ganhou Já ganhou Lindo, tesão, bonito e gostosão Pega o teu troféu aí de empurrei o Aruanda live Meus dentes tá inteiro Não tenho nenhum roxo na pele Não tô entendendo porque vocês falaram que eu tô apanhei Uau Mano, urrou o Karate E aí Aruanda? Cadê o Aruanda? Vai, vai, vai Vamos no vídeo Mas deixaram eu aqui na estrada Ah não Pera, deixa eu ver a coleção Manda uma coleção Nossa, 4km daqui Nossa, longe pra caralho Aeroporto, aeroporto Vai, vai, vai Aeroporto Olha o meu vídeo aqui Mas deixaram eu aqui na estrada Nossa, eu meido nada Tô subindo Eu não tô entendendo porque vocês estão falando que eu tremi Em nenhum momento, tipo assim, eu me escondi Todo momento eu peguei, eu só levantei e peitei Ele, eu... Mas, cara, não tô entendendo porque vocês estão falando que eu tremi, seus animais Não me escondi em nenhum momento Pega aqui, ó Olha, já é o asfalto, ó As contornas, costela, mano Mas vocês estão certos, eu apanhei Tá certo, chato Tô com olho roxo, chato Ah, 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 ah O que é que é que é que é esse aqui? Você vai buscar aqui não? Caralho, Oscar, bateu nele, será que é? Olha o roxo Vou sair na estrada aqui, ó Aroã sabe, dá-zambote Bosta, tá longe pra caralho Vai, Paul, Linho Desce a dupla Tirei no 30, mandou 5 reais Bora dar um rolinho no cemitério Que é que é uma necropria Tá louca, tá lá Tem uma passadinha, tem realmente impossível ir pra lá Por aqui Tem uma passadinha ali que sai lá na Sãs Dumont já Vamos, fi Não, é mais fácil por aqui Tá bom, mas vai É mais rápido? É, então bora Vai, bora, bora, bora Resgate, resgate Vídeo Ai, mortou Mortou Vai, escutaram, Chase Não Vai, escutaram Ai, sim Boss Não, vai, toca Guarda, caralho Deixa eu passar Vai, Sketch Seitar Você está Aqui, você quiser Você vai Beleza Você tem Compreida Foi porra nenhuma, empurrou. Caralho, apanhei. Essa galera aqui, ó. É uma marreta lá pra lá, sabe? Eu tento quebrar os vidros aqui. Não consegui. Consegui, velho, velho. Desmontando a minha mão, viado. Você tem que irado pra mim, ameaçando. Se for a minha ter me bater, você vai fazer o quê? Eu vou te preocupar. Ficou assim. Yuhu Karachi. Cadê teu amigo, pá? Onde está o Yuhu Karachi? Cadê ele? Estamos chegando. Nossa, não me deu nada. O Thiago Inês postou um vídeo agora invadindo o barracão. Vamos! Caralho, mano. Pegaram o Eric. Não sei onde está, não sei nem onde está. Vou mirar você, compadre. Vamos. O Ju parou aqui. Entra, entra, entra. Olha o Eric. Ele aí, ele aí, ele aí. Meu Deus, mano. Caralho, viado, viado. Sério? O que foi, Eric? Já tem que respirar, viado. Me deram um tiro aqui, ó. Apaguei, cara. Me deixaram lá embaixo, lá. Eu subi tudo sem a pé, ó. Nossa. Quer saber? Você vai ter um carro aí, você vai ter um carro aí. Ai! Estão usando um balotão de plástico agora, viado. Tirando as soldas, as armas para derrubar. Tinha uns caras fogados, me deu um monte de soco, mano. Eu quebrei minha mão, dando soco. Viado, eu entrei na live de volta, desculpa. Desculpa. Os caras é pilastra, mano. Ai, desculpa. Tava de boa, mano. Dá um gosto de sábado. Caralho, viado. Caralho, Eric. Viado, o cara deixou o Eric no meio do nada. Aí, viado. Desliga o farol aí, Bruno. Só pro pessoal ter uma noção. Mano, agora a brincadeira vai ficar séria, Eric. Olha isso. Eu quero pegar pelo menos um cara aqui, lá, que me deu um monte de soco, mano. Quem que é? O Moreninho. O Deus! O Deus! Abre a cara dele. Moreninho. Eu ia pegar ele. Deu um monte de soco. Parou, sentado, sem fazer nada. O cara me deu dois, três socos na costela, mano. Sério? Eu ia pegar mesmo. Eu ia pegar ele, então. Mas vamos pegar um monte de gente, velho. Mas vamos armar uma pra eles, mano. De verdade. Vamos bolar um bagulho da hora pra pegar esses caras, velho. São muito folgados, mano. Mano, os caras estavam em quantos lá? Pra que bater no cara, viado? Ah! Você queria que a gente fizesse carinho? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês invadem, e aí depois quando a gente descobre, vocês querem que a gente dá beijo? Mano, aquele chifre pegou um cintão. É que, mano, é que não acontece. O que aconteceu? Quando você foi capturado, eu esperei um tempo e fiquei lá fora. Aí eu entrei de novo. Eu entrei de novo. E aí eu tentei entrar pela salinha do Aruan. Tá ligado? Diado, eu não consegui. E os caras levou a chave. Aí os caras, mano, descobriu nós. Mano, o cara, pensa aqui em mim, ó. Vai pegar aí, ô. Cê viu uma hora aí que todo mundo correu? Sim, eu só acordei e tava todo mundo em cima de mim assim, tudo rodeado, não vi nada, mano. A hora que eu olhei, assim, um monte de gente, assim, ó. Mas bateram muito? Não, muito não, mas tem um cara lá que me deu uns dois socos. É quem que mais fala lá? O Moreninho. O Moreninho, não sei quem que é. Ele fala pra caralho. Eu vou pra ver a cara dele, ó. Se eu ver ele, eu... Nossa, deixa aquele cara lá. Eu falei, deixa esse cara em meia hora comigo que ele vai ver só esse pilantra aí. Mano do céu, velho. Olha o Eric, velho. Que os caras segurou o cesto. Segurou eu, mano. Segurou. Tá em poucos pra invadir lá. Os caras tão em muitos. Vamos arrumar os caras. Cara, eu já falei. É só contar a lenda da árvore. Cês não tem que passar nada por isso. Só conta a lenda da árvore, pais. Vai morrer cê contar a lenda da árvore? Não vai. Não dá pra nós ir em quatro só, mano. Vamos arrumar mais gente. Que esse cara tá num monte, gente. Lá tem uns... Pô, essa saída agora, o cara catou assim. Ele viu que não ia pegar. Ele mirou a árvore e deu. E atingiu eu, gato. Eles estão com arminha de airsoft, mas tá... Mas tá pegando, tá ligado? O que será que é aí? Onde chegou um carro aí? Aí, passa. Um carro aí. É dele, será? Não, mano. Se for, eu ia torcer. Porque agora... Não, não precisa de mais gente, mano. Não precisa juntar gente. Pra não acontecer o que aconteceu aqui, ó. Os caras pegou na praia e só me deram um tiro e me embolaram. Entra aí, mano. Tem que ter umas airsoft também, mano. Só os caras que nem nós. Não, mas só a gente não adianta nada. Mas se a gente atira? Não, mas não adianta nada. Não vai assim, mas é... Igual aquele grandalhão lá, mano. Coloca a cena aí, editor. Que grandalhão vem com airsoftzinha pra mim e já derrubei ele logo na chinela. Não adianta nada. É questão e muito. Se tem um pra cada um ali, a gente arrebenta todo mundo. Mas daí vai virar pancadaria. A não sei o que fazer, mano. Não tem que pensar no plano melhor. Eu acho que a gente tá em pouca gente. O Bruno tá certo. Vai lá, mano. Por hoje deu. Ele falou que o Bruno tá certo? Por hoje deu. Não dá mais. Amanhã só. Não, pelo amor de Deus, mano. Já foi muita emoção por hoje. Obrigado. Eles queriam que eu ficasse falando o que você tava planejando. Que hora que o Renato vai chegar, né? Quer pegar ele. Pera que eu vou dar uma resposta. O Aroã não fez nada com você. Não, Aroã não, mano. O Aroã só fala, o Aroã só pega lá. Vai lá, vai lá, motorista. Vai lá. Vai lá. Dirige aí, dirige aí pro Renato. Dirige, dirige. Vai lá. Dirige aí pro Renato. Só cornetiano. Só cornetia só. Ele tá tirando nós também. Só cornetia. Não faz nada. Vai, Bruno. Vai. Vai. De manhã dirige caminhão. De noite dirige pro Renato Garcia. Vai. Pegou a sua máscara? Galera, é o seguinte. Que máscara? A sua máscara? No seu também a máscara. Mano, é o seguinte. Amanhã nós vamos voltar com tudo. Ah, mano. Vai tomar. Põe aí pra mulher gato. A mulher gato soltou suas garras em mim e me bateu. Amanhã você vai ver. Não, não, não. Sério, sério. Pode sair do vídeo. Que que é uma foto? Filha. Já da manhã. Ainda volto com tudo, né? Ele tem que voltar. Uma coisa mais grande. Não tem aqueles caras. Um homem gato. Amanhã vai ser um homem gato. Não, não. Você não tá... Você não tá... Pôndo medo de ninguém com essa manhã, né? É, não adianta. Viado. Nossa, mano. Mas você não atropou. Que isso? Que isso, mano? Ai, caralho. Nossa, que bandido. Viado. Eu achei que tava tão ruim assim. Tá péssimo, viado. Achei que tava morrendo bandido. Eu não perguntei da risada. Eu não tive isso. É por isso, viado. Não deu, mano. Não deu, mano. Olha a foto que eu tive. Olha aqui, viado. Ah, não, viado. Que que é de verdade que você passa? É, Eric, tá de volta. Homem gato e recuperou você. Ah, cala a boca. Mas tá tranquilo. Aguarde. Vai ter vingança. Vai ter vingança. E vamos pensar algo melhor. Então, tem alguma reclamação pra fazer? A gente tá... O Bruno já falou que ele tá aí menos. Eu tenho uma, Eric. Inteligência tem. Agora nós temos o grande... Homem gato. O grande... O... O... A gente tem agora o... O aparelho do Eric. Cadê meu aparelho que eu fabriquei lá? Tá aqui, tá aqui. Não perde ele não, pelo amor de Deus. Tá comigo, hein, parceiro? Aí, ó. Guarda aí. Deixa aí. Vai ter uma vingança pra eles. E... E agora? Quem que ela vai chamar? Não é pra desfingar, né, mano? Aguarde. Eu vou preparar algo bem gostosinho pra eles. É, a gente viu aqui hoje mesmo. Preparou mesmo. Aguarde em breve. Fogo. Preparou. Fogo. Parou muito. Fogo. Boa noite. Fair. Fogo. 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 Fogo.